Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Campeão Olímpico e influenciador Douglas Souza, é representado na Superliga de Vôlei no último sábado. A equipe Farmacom de Vôlei, derrotou o São José Blumenau por 3x7x2 em partida válida pela vigésima rodada da Superliga masculina, e o destaque da partida foi Douglas Souza, campeão Olímpico do Rio 2016, com 33 pontos marcados. O desempenho fez com que a ponteira se consolidasse na quinta colocação entre as maiores pontuadoras do campeonato, o que deixou o Farmacom de ainda mais próximo da vaga para as fases finais da Superliga. Copa Brasil, torneio que reuniu os oito melhores colocados da Superliga em duelos eliminatórios, tendo Douglas como protagonista da equipe, fico muito feliz em saber, que meu esforço será recompensado com esses resultados positivos em casa competindo, e ajudando meu time a terminar vice-campeão da Copa Brasil é muito gratificante, disse Douglas. Eles têm muito mais investimentos do que nós, e isso mostra que estamos no caminho certo. Precisamos focar nessa fase final, para continuar desenvolvendo e entregando tudo o que temos, avaliou o jogador. A avaliação de Douglas sobre seus jogos no Brasil é muito positiva. Na temporada 21-22, Douglas disputou o campeonato italiano pelo Vivo Valentia, mas decidiu voltar para solo brasileiro por não ter se adaptado ao time local. Agora nesta temporada ele tem a oportunidade de disputar sua quarta final consecutiva da Superliga. É uma honra para mim que isso seja possível, sinto que estou deixando minha marca. Espero poder disputar uma final da Superliga num, projeto tão novo e importante como este.